O inquérito interno da Polícia Militar vai investigar o assassinato de um PM. O crime aconteceu ontem, à noite, em um motel de Piraberaba. Voltamos a falar com Fabiane Pazza. Fabiane, tudo indica que se trata de um crime passional, isso mesmo? Isso mesmo, Elber. Tudo leva a crer que se trata de um crime passional. A vítima, um policial, estava no quarto com uma também PM, quando o local teria sido invadido e os disparos aconteceram. O policial foi atingido na cabeça e morreu na hora. O autor dos disparos seria o ex-companheiro da mulher, que também é policial. E as primeiras informações dão conta de que eles tinham terminado o relacionamento e que o homem não aceitava esse término. Infelizmente, um caso que termina de forma trágica e que acaba tendo mais repercussão justamente por envolver policiais. A Polícia Civil de Santa Catarina já se manifestou sobre esse ocorrido, lamentou o caso e disse que não vai participar da investigação. Por quê? Em se tratando do envolvimento de policiais militares, a investigação cabe à própria PM. O local do crime foi periciado ainda na noite de ontem e o autor do tiro que matou esse policial, um soldado, foi preso e permanece detido no 8º Batalhão da Polícia Militar, aqui em Joinville. A gente segue acompanhando este caso e traz novidades ao longo da nossa programação, Elber.